Uma senhora de 82 anos foi morta pelo ex-cunhado em Monte Azul, no norte de Minas. Segundo a polícia, a vítima teria tentado defender a irmã das agressões do suspeito. Maria, dona Maria Jorge, foi baleada na cabeça. O homem tentou se matar e está internado. A Ingrid está a ter mais informações. Balança aí. Foi enterrado ontem, no final da tarde, o corpo de Maria Jorge, de 82 anos, chamada carinhosamente pelos amigos e parentes de dona Lili. A idosa teve um fim trágico nesse fim de semana. Ela foi morta dentro de casa pelo ex-cunhado. O crime aconteceu na cidade de Monte Azul. Segundo a polícia, o autor, José Teixeira da Silva, de 52 anos, conhecido na região como Zé de Angical, atirou contra a idosa quando ela tentou defender a irmã das ameaças do ex-marido. De acordo com a polícia, após anos de um casamento conturbado, o casal decidiu se separar. A mulher, cansada das brigas, decidiu sair de casa e ir morar com a idosa, que era uma irmã de criação. Zé de Angical estava inconformado com a separação. No sábado à noite, ele decidiu ir atrás da ex-companheira. Ele chegou até a casa da ex-cunhada armado com um revólver que ele usou para fazer os disparos contra a dona Lili. Ainda segundo os militares, houve uma discussão no local. A idosa entrou na briga e Zé de Angical não pensou duas vezes e atirou na ex-cunhada. Dona Lili foi atingida por um tiro na cabeça. O homem, ainda muito descontrolado, fez um disparo contra um garoto de 16 anos que também estava na casa, neto da idosa. Em seguida, Zé de Angical saiu da casa e em direção a uma praça tentou contra a própria vida com um disparo na cabeça. Ele foi socorrido e trazido para a Santa Casa, aqui de Montes Claros. Segundo a assessoria do hospital, ele passou por uma cirurgia e o estado dele é grave. O adolescente foi baleado na mão e atendido em um hospital do município. Por causa do novo coronavírus, apenas a família participou do velório. Zé de Angical está sob escolta no hospital e corre risco de morte. Zé de Angical está sob escolta no hospital.